Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Senna. Valendo! Primeiro Drops mal-humorado da história do Senna. E esse é o Drops de número 8, azedíssimo, bad vibe, como tem que ser. Eu tô cansado, não no Drops, desse país. Estamos aqui eu, Estevam e Testa e já queremos agradecer a audiência e os apoios. Apoiadores, apoiadores novos, Gabriel Lateré. E a Tarelli. E a Tarelli. E a Tarelli faz mais um vídeo. Júlio Matejek, Matejek, deve ser, Thiago Silva, Guilherme Oliveira, Chorão Eterno. Boa! Breno Andrade, Júnior Barato, Rodrigo Tio Vieira, Moacir, Loureiro Pegado Neto, Luiz Fernando, Rafael Martins Leite, Sirlene Farias. O Sir, abraço, Sir. Sir, parça. Tudo isso só dessa semana. Pessoal novo só dessa semana, obrigado. Lembrando que você pode apoiar o Senna sendo membro aqui no YouTube. E quem é membro aqui no YouTube, esse final de semana já ganhou o Ao Vivo da semana que vem. Que eu não vou falar que banda que é. Mas vocês já devem saber pelo listão que saiu. E você pode ser membro no PicPay, o QR Code está aí na tela. E você pode ser membro no Apoia-se. E essa semana, quem está no grupo do Telegram já viu que tem camiseta do Senna chegando, né, cara? Pois é. Tem uma peita aí que quando eu entregar para o pessoal que colaborou, vocês terão noção do que será a frente. Que vai deixar muita gente em êxito. Eu quero falar sobre a camiseta, a camiseta vai ser... Aí tu só mostrou as costas, né? A camiseta em primeiro momento será distribuída para os assinantes e apoiadores mais antigos. A gente tem apoiadores aí de longuíssima data. Então depende... Tem gente que está mais de um ano lá no Apoia-se, né? Dependendo como rolar, o pessoal gostando, a gente vai ver uma fórmula de deixar essa camiseta disponível para a compra dela. Sucesso essa camiseta. Vamos ver qual que vai ser. Testa. Qual o seu... Não, testa não. Na verdade, não. Ah, não, pera, não. Sou eu. É o Estevão. E aí, Estevão? Sou eu, com as datas. Cadê as datas? 31 de maio. Hoje, 31 de maio, aniversário do John Bohan. Nasceu em 31 de maio de 48, mesmo ano que meu pai nasceu. Então é contemporâneo dele de 72 anos. Para quem não sabe quem é John Bohan, quem seria John Bohan, Estevão? John Bohan, cara, é o... A chance é grande, hein? A chance é grande de alguém não saber quem é. Pior que tem, né? Baterista do Led Zeppelin. Por acaso, eu não gosto de Led Zeppelin. Eu ia falar, eu odeio Led Zeppelin, mas eu vou falar, eu não gosto de Led Zeppelin, porque senão vai... Chuva de comentários, de críticas. Hoje também, 31 de maio, de 98, 50 anos depois do nascimento do John Bohan, Gary Halliwell pediu para sair da Spice Girls. Olha só. Há 22 anos atrás. Elas tinham dois anos de banda. Dois anos de grupo, né? Dois anos de grupo. E... O primeiro disco delas saiu em 96. Exatamente. E quando a Jerry saiu da Spice Girls, na verdade, as meninas não botaram fé. Eu estava lendo aqui que elas não botaram fé que ela tinha saído, que ela pediu para sair do grupo. Porque rola uma história que elas estavam entrando num avião e ela falou, meu, vou sair fora. Ih, eu conheço história igual. As meninas não botaram fé e ela quis fazer um evento beneficente depois, como a Jerry das Spice Girls e elas não permitiram que ela aparecesse nesse evento. Aí ela ficou puta e falou, então vai todo mundo se foder, eu vou sair dessa porra. Tem um baterista de uma banda brasileira que saiu também no avião. Olha lá. Ah, lá. Vou falar o nome. Ah, lá. Saiu na sala de embarque do aeroporto e ele pediu para sair da banda. Cara, que momento, né? Não embarcou no avião. Que momento, né? Que momento. E bom, e falando aqui ainda, voltando do nosso assunto Spice Girls, vocês tinham alguma Spice Girls preferida? Agora a gente tá velho, a gente pode falar que tinha. Antigamente não podia falar, né? A Gary, porra. A Gary era a mais linda de todas. Eu também tinha. A Gary era... Ainda é. Baita coroa. Nem sei. Olhando aqui agora e fazendo um... Eram quatro, isso? Cinco. 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 Cinco? Então, acho que eu tô esquecendo de alguém. Eu lembro que eu gostava da... É Mel, que é a preta. E a minha aqui era... Mel B e Mel C, né? E a outra que era metida a educação física. A Sporting. É, a Mel C. Mel B e Mel C. Essa daí é a do Beckham, né? Não, a Vitória Beckham. Isso aí é a Vitória Beckham. A Vitória Beckham e a Patrícia. E a Gary foi a única que pousou na Playboy, né? Ela teve uma edição na Inglaterra. Eu não lembro disso. E aqui no Brasil ela saiu, mas não como capa, né? Ela saiu encartada na Playboy de Alessandra Scatena. Ah, não lembro. Que era assistente de palco de Gugu Liberato. Grande Gugu Liberato. Que formou alguma outra coisa também, não? Sim, ele foi um dos pioneiros. Que na verdade o Gugu Liberato, sempre como um visionário que sempre foi, né? Formou a primeira... Sei lá, não sei se foi a primeira, mas acho que uma das primeiras girls bands brasileiras que influenciou diretamente a Spice Girls, que foi o grupo Banana Split. Sim, grande grupo. Banana Split influenciou a Spice Girls. Sim, porque a Banana Split começou em 89, quando a lambada explodiu. Caralho. É, foi formada em 89. Aí eu tenho uma informação aqui, quentíssima. Por favor. Porque quem começou essa onda e influenciou a Banana Split era o trio Los Angeles. Trio Los Angeles. Trio Los Angeles. Eu digo aos senhores que em meados dos anos 2000, eu trabalhei na Paulista e por acaso uma das dançarinas do trio Los Angeles foi autografar uma revista na banca embaixo de onde eu trabalhava, uma revista para homens, onde ela estava nua, e eu fiquei igual um estúpido do lado dela sem saber o que fazer, envergonhado, e ela me encabulou a tal ponto que eu tive que pedir para ir embora do trabalho e não voltei, porque foi uma situação constrangedora. Foi uma das situações mais constrangedoras e eu lembro que estava até o mano do trio Los Angeles, que é uma figuraça, cara. Esse cara deve estar com uns 300 anos já, né? 300 anos e deve estar fazendo a mesma merda. Com certeza, com certeza. Eu lembro que eu trabalhava numa... Eu era... Meu primeiro emprego era numa desenvolvedora de web e tinha um cliente que chamava Trio Los Angeles. E daí sempre que o cara vinha para a reunião, a mulher ligava, a secretária ligava na nossa sala e falava o cara do... Eu não sei quem do Trio Los Angeles está na porta. E daí na minha cabeça eu ficava imaginando o cara com as duas minas dançando em volta, assim, chegando para a reunião. Os caras entram na sala, mandando uma lambada. Eu até lembrei o nome do cara, era o Márcio. Inclusive o Márcio hoje tem uma peruca e eu aproveito para deixar aqui uma boa dica para o amigo internauta. Coloque no YouTube Trio Los Angeles e ouça o som Transas e Caretas. Só por esse nome não tem como dar ruim. Não tem, não tem. Definitivamente. E aí voltando no assunto Girls, Bad Spice Girls, que elas tiveram o primeiro disco lançado em 96. Se vocês verem, cara, 96 foi o ano onde as bandas lançaram os melhores discos de sua carreira. Sim. Marilyn Manson lançou o Antichrist Superstar. Baita disco. Esse disco é muito bom. Chico Sainz e Nação Zumbi lançou o Afrocyberdelia. Baita disco. Muito foda. Temos mais quem aqui? Skunk. O Samba Poconé foi lançado em 96, que tem Garota Nacional, aquela música incrível, envolvente. Envolvente. Muito envolvente. My Eyes, All Eyes On Me, do Tupac, também. Foi lançado em 96. Pelo disco. E agora... O Enigma do Tupac. Exatamente, de 96. E o melhor disco do Metallica de 96, que é o Load. Grande disco. Que isso, cara. Melhor disco. Eu gosto, mas não... Ah, é o melhor disco parado. E... Evil Empire. Pode falar, por favor. Evil Empire. Evil Empire. E foi o ano que começou o New Metal, que o Korn lançou o Life Is A Pitch. É. Não é... É o melhor disco do Korn. É o melhor disco do Korn, na minha opinião. Pra muita gente que me critica, eu sou um grande fã de Korn. E sou fã mesmo. Eu gosto de Korn. Sim. Esse disco é um dos melhores deles. E também saiu aquele clássico do Sublime, de 96. Puta, esse disco é chato, hein? Tidal da Fiona Apple. O Discord do Fudiz é de 96. Ah, não. Esse disco é incrível. É. Qual que é esse? É o Korn Filming Softly. É. Nossa, esse disco é incrível. Eu sei qual que é. O Adelaide do Beck também é de 96. O Adelaide. O Beck morreu. O Beck morreu já? O Beck morreu? Não, não. O Beck morreu. Eu acho que... Tem um disco novo dele aí que é legal. É verdade. É meio eletrônicozinho. Ele sumiu, né? Nunca mais vi nada. É, o pessoal, quando vira artista, né? Foi como a gente falou da Fiona Apple aquela vez. Você pode ficar 20 anos sem lançar nada e depois você lança qualquer obra aí e já vai ser legal, entendeu? O Beck era chato, hein? Tem mais disco de 90. Ele já... Não, é legal, pô. Bom, tem um disco que é legal. Eu gosto daquele Morning Phase. Eu acho muito legal. Ouve aí depois. É que toda hora ele tava na MTV, você virava o olho e tinha um clip do Beck. É. Mas não, não era. Era sempre a mesma música lá. Aquela música do... Puta, já entrou na cabeça. Ah, mas Loser, Loser. Ah, eu sabia que era essa. Loser, Loser. Puta, música chata. Era essa direita. Sabe que disco foi lançado também em 96? Qual? Nemesis Divina, Satiricol. Ah, esse sim, hein? Esse belíssimo disco. Poser pra caralho. Pra caralho, sensacional. Cara, tem uma lista imensa aqui. Inclusive, um dos maiores discos de música brasileira foi lançado em 1996. Não sei se vocês se recordam. A música em si que influenciou, sei lá, todo mundo. De que estilo? De estilo rock. Rock ou metal? É, rock pauleira é o metal, né? É uma subdivisão do rock. É o rock pauleira que é o metal. Se é o que tá pensando, eu não vou falar porque tem sirene aí. Ah, mas olha, quando for pra tocar, por favor, levanta a bola que eu vou cortar gostoso. Porque assim, é um dos melhores discos dessa banda. Não é, não é. Estamos falando de quê? Roots. Sepultura do Brasil. Sepultura do Brasil. Eu não aguentei, era pra ser no final, mas levantou. Tem que cortar. Estamos zero episódio sem falar de Sepultura, nosso recorde é dois. Não, mas essa sirene foi muito bem tocada aí, porque não tinha como. É o melhor disco de Sepultura. O melhor disco de metal da história brasileira. Nem fudendo. Da história, da história do metal. É o disco que influenciou toda uma geração. Você tem uma geração ali até o Roots e depois do Roots, cara. Não, você tem uma geração. O Roots, e você tem uma geração, tudo menos o Roots. A gente podia fazer um disco falando só do Roots, tão perfeito que é. Inclusive, eu tava ouvindo uma entrevista do Max essa semana. E ele tava falando que foi influenciado pelo Raimundos. A Atitude veio, se eu não me engano, da Puteira em João Pessoa, do primeiro disco do Raimundos. Meu Deus do céu. Atitude? Como, cara? O Riff? É, o Riff. Que foi, tipo assim, ele teve uma puta influência. Ah, tá. Ah, talvez verdade. Entendeu? Já vê como o Max tava muito louco já nessa época, né? Ah. Esse é o tipo de coisa que não pode falar, né, mano? Não, mas ele falou. O Max não tem o mesmo bode que a gente tem. Inclusive, eu gosto dos Raimundos dos três primeiros discos. Depois ficou uma coisa chata que... É, não envelheceu bem, né? É, eu já peguei pra ouvir o Raimundos e não funcionou. É, então. Não, sei lá, não rola. Ah, tem uma outra música que eu acho legal, mas... O Digão lá era muito bom de fazer uns riffs, assim, de acorde e tal. Tinha umas coisas muito legais, assim, de melodia. Sim, ele é bom. Eu acho legal, é um hardcore. É um idiota, mas é bom. É bom, mas é idiota, né? Mas olha isso, como esse ano de 96 foi tão maravilhoso. A gente teve de Spice Girls a Sepultura, acho que é um, sei lá, dos anos que teve os maiores lançamentos da música em si. Eu tenho que fazer uma pitada futebolística, porque 96 era o ano da máquina do Palmeiras e a portuguesa na final com o Grêmio, do brasileiro. A portuguesa de Zé Roberto. Era a portuguesa com o Denner ainda? Não, era a portuguesa com o Zé Roberto. Era aquela final épica que o Grêmio ganhou, que foi uma das poucas vezes que São Paulo ficou unida em torno de um time. Exatamente. A portuguesa era meio que tipo o segundo time de todo mundo aqui. É, era forte. Lembrei aqui. Segundo semestre, o primeiro semestre foi do Palmeiras e o segundo foi da portuguesa a nível nacional. E só fazer aqui mais dois lançamentos de 96 foi o acústico do Alisson Chains e October Rust do Type O Negative. Bom! Oi, também. Também muito bom. Um abraço pro falecido Peter Style, uma das maiores rolas do metal que saiu na Playgirl. Exato, é verdade, cara. Muito difundida e divulgada no meio do Mulherio. Elogios mil. Baita rola. E aqui no Brasil tinha também uma revista que os caras saiam pelados. Por que ela saiu de circulação? Ah, é a G Magazine, né? G Magazine, é verdade. Tinha esquecido o nome. Saiu todas de circulação, né? Saíram todas de circulação. Chegou a internet, chegou aí. É, acabou. Acabou tudo. A Playboy saiu de circulação também? Tudo. Acho que permanece uma ou outra. O resto tudo foi adolescente, a adolescência dos anos 90 foi pro saco. Foi pro X-Videos. Foi pro X-Videos. Não ia falar que o Estevam falou sobre, a gente tá falando sobre o trio Los Angeles, lá que tinha o trio Los Angeles. Seria muito interessante, eu vou jogar no ar aí, se alguém tiver pensando em um empreendedorismo, né? Abriu uma empresa de vidro chamada X-Vidros. Putz. X-Vidros. Você pode ter o... X-Vidros. É, o x-vidros.com, você vai ter muito acesso no seu site aí, viu? Porra. Verdade, hein? Muito bom. Vou propor alguma sociedade com alguém. Já falaram pra mim que eu tinha que abrir uma... Já falaram que eu tinha que abrir uma empresa de van e ia chamar Estevam. Caralho, Estevam. É uma ideia genial. O cara quase cumpriu agora, mano. Sensacional. Por que você não fez isso até hoje, cara? Porra. Putz. Essa é uma ideia genial, cara. Caralho, que foda. É, momento bola de cristal aí, Caio. É... Bola de cristal do Drops. Eu tenho um momento que a gente não se ligou. A letra do... É isso que eu queria pedir. A letra do internauta. Não, não, não. A letra do Soundgarden, que eu falei semana passada, em inglês, ela falava Minnesota. Ah, não. Que é o estado que movimentou a semana inteira, né? Minnesota, Minneapolis em Minnesota? Minneapolis em Minnesota. Ah, eu sou bem de geografia. Olha aí, a gente tá pautando. A gente tem que... A Márcia Sensitiva abençoa o rolê. O que a gente fala aqui acontece na semana. Então, eu vou jogar no ar. Revolução à esquerda. Joguei. E agora tem que esperar a semana. Semana que vem a gente se fala. É, semana que vem a gente se fala. Porque vai rolar alguma coisa. Capaz daquela... A previsão do Simpsons dar certo de novo. Mas você tá jogando como forma de previsão em esperança? É, porque... Espero que aconteça só porque eu falei. É, a gente é capaz de ter o Simpsons. Lendo aquele episódio do Simpsons, do Lenin estourando o vidro e saindo do mausoléu dele. Talvez aconteça. Eu joguei no ar, porque tudo que a gente pauta é que acontece durante a semana. E Márcia Sensitiva abençoando. É, estamos bem. E eu só temo aqui pela vida de David e Vitória Becker, então. Então, cuidado, hein. O pessoal mandou letra aqui. Deixa eu só continuar no assunto da letra aqui. O Rodrigo Garcia mandou o nome dela... A letra, eu vou falar a letra em português. Daí depois vocês tentam descobrir de quem que é a música. O nome dela é rio e ela dança na areia. Como aquele rio dando voltas pela terra empoeirada. E quando ela brilha, ela te mostra do que é capaz. Ó rio, dance do outro lado do rio grande. Caralho, é incrível traduzir essas letras. Caralho, eu não faço a mínima ideia. Eu também não faço ideia. Eu vou ter que jogar no Google essa merda pra saber. Se a gente desse essa letra pro Daniel fazer um violão, voz violão, ficaria bacana. 1, 2, 3, 4... Música... E essa outra aqui, de que artista brasileiro que é? É de um artista gringo, mas quem que faria essa letra aqui? Eu fui a uma psiquiatra para analisar meus sonhos. Ela disse que é falta de sexo que está me deprimindo. Eu fui a uma prostituta e ela disse que minha vida é um saco. E parei eu parar de reclamar porque ela estava ficando deprimida. Eu sei o intérprete, o original eu sei quem é. Esse é o Basquete Case do Green Day. Isso, eu nem faz ideia que a letra era isso. Mas se isso fosse para ser feito em português, essa letra cairia perfeitamente aí na mão de qualquer trapper que faria uma letra assim. Ela cairia como uma luva para qualquer trapper aí. Posso dar um nome? Por favor. Vini fazendo trap. Vini fazendo trap com essa letra. Daria certo. E falando em Vini, o Vini tem um super combo agora que ele se juntou ao LSE Jack e montou uma super banda. Será que essa semana sai live deles? Não vai parar de ter live nunca mais, né? Não. Não, não vai. Inclusive eu mandei o orçamento para fazer três lives essa semana. Ah lá. Eu vou ter que fazer live. Tem que ir para trabalhar, velho. Tá foda. É. Já era imaginar. Eu falei que é equipe reduzida, vou só eu lá, mascarado. Não quero mais ninguém. Não é para ter road, não é para ter nada. É para ser só o músico, porque é tudo voz e violão. Ah. Mas vai ter que fazer, mas tem que trabalhar, que está foda. Não tem como comprar mais o whisky. Nem o Cheetos, né? E o miojo. Aproveitando o inserjo, Estevam. Tem pessoal perguntando por que você abandonou o seu canal aí. Ah, puta. Na verdade eu não abandonei meu canal, mas sim, eu abandonei meu canal. Não é que eu abandonei, cara. É que assim, eu fiz uma porrada de vídeo no começo da quarentena, esperando que ia ser meio rápido, né? E daí conforme engatou a quarentena, engatou os acontecimentos no país, eu me senti um pouco, como é que eu posso dizer? Eu senti que não era o momento para ficar falando de pedal de guitarra, ficar gastando muito esforço nisso, assim. Então eu preferi concentrar meus esforços aqui no Senna e a gente fazer alguma coisa um pouco mais produtiva do que ficar falando de equipamento de guitarra. Porque o momento não me parece muito propício para ficar fazendo resenha de pedal. Então eu preferi concentrar os esforços aqui no Senna e a gente fazer uma discussão um pouco mais, trazer um pouco mais de coisa, um pouco mais de piada. Que eu não sei se é piada o que a gente faz aqui, mas a gente tenta ser um pouco engraçado. E também discutir um pouco de assunto ridículo de política, né? Porque tá foda. Então foi meio que isso, assim. Não é que eu abandonei o canal, eu vou voltar a fazer o canal. E também porque o estúdio tá... Eu já falei, né? Tem gente morando no estúdio, tá tudo depenado. Levaram o microfone pra todo lado, porque o pessoal tá trabalhando de casa. Então a logística ficou meio difícil e eu não me senti muito... Não me senti meio vazio querendo fazer resenha de pedal em meio a essa zona que tá acontecendo. Então é isso. Mas vai voltar o canal, não abandonei, não. Então aí os internautas que perguntaram do canal. Em breve, mais vídeos de coxinha, bebedeira e pedais mil. E equipamentos. Eu vou... Tá foda. Essa semana foi mais uma semana, né? É, foi mais uma semana. Dessa temporada de Brasil. De Brasil. Eu quero dizer que dentro do aspecto marcia sensitiva, nós também cantamos a bola da fake news. Que estourou o... Exato, a gente discutiu fake news no ano passado aqui. Exatamente. E o cara foi atrás. E o bicho pegou. E aí eu quero só fazer um ponto. Esse contra-ataque do STF frente à ala bolsonarista abriu e colocou em lados opostos a elite do país. E agora a gente tem uma briga de fato. O Bolsonaro na quinta-feira fez um dos comentários mais infelizes na live dele. Dizendo que vão ter dois juízes do STF que irão se aposentar um esse ano, que é o Celso de Mello, e o outro que eu não lembro agora no ano que vem. Mas aí ele deixou no ar. Se por acaso acontecesse algo a algum dos juízes, já poderia antecipar a indicação do Aras. É no mínimo um absurdo. E se trata de um ataque literal ao STF. Então, se a gente estava achando que as coisas iriam normalizar, o bicho vai pegar. A temporada vem aí, a partir do encerramento do semestre, vai ser incrível. Vai ser incrível. Só lembrando aqui um adendo rápido que essa semana aí, Paulo Guedes vai pedir ajuda para a FMI. Só para... Exato. Que é mais o bizarrice. É, exatamente. Que é mais o... Então vem... Como você falou antes, os caras não tem mais o que perder. Agora eles vão se escrachar. Aquele negócio do leite foi ridículo, mano. Cara, foi absurdo isso. Para quem não acompanhou, para entender e contextualizar o pessoal, o Bolsonaro fez uma live bebendo leite. O leite, normalmente bebido, só lembrar de Bastardos Inglórios, do filme Caramba, fugiu o nome agora. Laranja Mecânica. Laranja Mecânica. E o leite, e também tem um novo que é o Run, da moça que toma o leite. E todos os personagens que tomam o leite são racistas. O leite, ele dá essa conotação da supremacia branca. Então o Bolsonaro fez isso na live dele. E uma ala bolsonarista também tem feito isso. Não sei se eles estão fazendo propositalmente para provocar, e eles conseguem. Lógico que estão. Eles conseguem, mas é uma gente que é impossível de lidar democraticamente. Tem que ser enfrentado de forma veemente. Como diria Wagner Moldes, pau neles. Pau neles. Sabe o que é curioso? Nessa briga toda semana, eu não consigo ficar do lado de ninguém. Eu até propus no meu Twitter para a gente criar um partido da briga. Que a gente fica do lado da briga. Tipo assim... Seja quem for, tem que ter a briga. Você fica do lado da briga. Porque é impossível você assumir um lado nesse caso. Tipo, o STF não é um absurdo. E o ala bolsonarista tem outro absurdo também. Exato. E o bicho pegando. É tipo o Luiz Fabiano, né? O filho ajudar na briga do que bater o pênalti. Exato. Exatamente. Boa. Boa. Você lembrou o Luiz Fabiano. É isso aí. Luiz Fabiano poderia ser o embaixador do partido da briga. Ajudar na briga. Nesse caso aqui. E teve várias coisas bizarras na semana. Teve... Desse papo do fake news, teve o Datena pistola no programa dele. Cara, olha que foda isso. Moscou urgente. Moscou urgente. Ele pistolaço. O cara colocou no ar, mano. Era um absurdo chamá-lo de comunista. Ficou pistolaço. E aí teve uma outra bizarrice também, que foi a versão anarquista do Frota. A narcoantiva. A narcofrota antifa. A narcofrota. E teve a outra bizarrice que a gente não pode esquecer, que é o Itzel, o governador do Rio, no momento antifascista. É o primeiro fascista antifascista. Fascista antifascista. Brasil aí largando na frente no quesito fascista antifascista. Puta que ó pariu, cara. Cara, a gente tá muito maluco, né, velho? Tá tudo muito louco. Tá muito louco. Teve... E o foda é que não acontece nada, né, cara? O pessoal fica assistindo. Virou isso. Virou entretenimento aqui, cara. É diferente do que tá rolando lá nos Estados Unidos, que assim, eu tô falando que é melhor também, mas porra, pelo menos ninguém vai lá e taca fogo nas coisas, né, cara? Porque não tem cabimento você ficar inerte a um negócio desse, assim, né, cara? É que aqui o pessoal tem muito apego com vidraça, né? É, o pessoal... Duas coisas que tem é vidraça e é economia. É. Tipo, o mundo tá tendo uma pandemia e economia. Tem... Não pode. Tem protesto? Cuidado com a vidraça aí e tudo mais. É, vai quebrar o orelhão. E em Mineápolis a gente teve... A gente abriu o programa meio que falando disso, mas uma série de revoltas populares por conta do caso do George Floyd, que foi assassinado por um policial. De frente às câmeras, né? De frente às câmeras, sem nenhuma dó. E nessas últimas duas semanas, por incrível que pareça, no Brasil a gente também teve três assassinatos de jovens pretos e aqui a gente não teve nenhuma revolta aparente, mas lá o bicho pegou literalmente. Literalmente, o país entrou em convulsão. E só fazendo... Tem vários protestos em várias cidades, né? E estão tendo ainda, né? Estão tendo, elas estão acontecendo. Eu vi que diversos jogadores da NBA se manifestaram, se foram na prefeitura de Mineápolis discursar a favor dos protestos e tudo mais. E tem um ex-jogador da NFL, que eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. Não é o Kaepernick não, né? Isso, que ele ajoelhou durante o hino, numa época. Sim. Ele está bancando do próprio bolso os advogados da galera que está sendo detida nesses protestos. Ele é bem ativo nisso aí mesmo. Ele está bancando... Ele abriu uma... Tipo, não um fundo de investimento, alguma... Como se fosse uma ONG, uma parada assim, de advogados para poder defender essa galera aí que está na rua. Mas vocês viram... Acho que foi ontem o repórter da CNN... Sim, vi. Absurdo. Tiveram uns dois momentos, né? O repórter branco e o negro, né? É, não. Então, para quem não viu, estavam as duas equipes ao vivo chegando para fazer um repórter ao vivo lá da CNN. A polícia chegou, perguntou o que eles estavam fazendo lá e eles mostraram a credencial de repórter. Ligaram a câmera, começaram a filmar, liberaram o repórter branco e prenderam o repórter negro, cara. Sem mais nem menos, né? Na frente do... Sem mais nem menos, sem motivo nenhum. O cara perguntando, por que vocês estão me prendendo? E os caras só prendendo e levaram o cara embora, ao vivo. E a CNN enrolando ao vivo. Eu vi um vídeo que a galera arrebentou uma concessionária e os caras começaram a roubar os carros no melhor estilo, velozes e furiosos, e começaram a sair pela rua rasgando com os carros das concessionárias. Aí o Toretto apoia. É a lei Paul Walker dentro de um vigor. Exatamente. Aliás, eu vi uma parada interessante agora há pouco, que a tática de enfrentar os policiais brasileira pegou lá também. Os manifestantes pegando retroescavadeiras e caindo pra dentro, no melhor estilo sitcoms. O Brasil, mais uma vez, pautando o mundo, né? Pauta, a gente pauta o mundo. O polo cósmico do universo tá aqui. E agora, o bagulho mais bizarro que eu vi disso foi da CNN Brasil colocar o William Wack pra comentar os protestos antirracistas. Sim. Caralho, bem o William Wack. É o William Wack. Porra, é mais um, mais algo que a gente tá inserindo, que é o racista antirracista. Aqui, o Brasil não tá pra brincadeira. Tem que ter MBA pra poder viver aqui, que tá foda. Aliás, eu só queria fazer um adendo, você falou da CNN e a gente tem essa bizarrice da CNN, só fazendo um adendo rapidinho sobre a questão do, talvez, a volta do FMI pro Brasil. A Bundy, a Record e a CNN não estão tratando isso como um empréstimo, e sim como uma doação, doação dos Estados Unidos para o Brasil por conta da pandemia, e não se trata disso. Isso, mas vai ter que devolver, não é doação. É, então, a linha editorial, eu tava vendo na Record agora há pouco, era nesse sentido, que é uma ajuda humanitária. Ajuda humanitária vindo de lá não é ajuda humanitária. Então, uma parada que, não sei se é real que o Trump parece que ele tá querendo romper ou rompeu com a OMS, é uma parada assim também. Rompeu, anunciou hoje, é. Então, o cara que rompeu com a OMS vai dar dinheiro pro Brasil. É. Assim, tá. A gente conhece, eu conheço esse papo aí. E agora, ainda entrando nesse, continuando nesse mundo de loucuras e tudo mais, o foguete do Elon Musk tá lá em cima, né? Subiu. Subiu e tá passando ao vivo, que a terra tá redonda, hein, cara? E aí? E agora? Inclusive, momento pra chat. É, tá redonda. Porque o Pracheads que vem incomodar aqui é terraplanista, tá lá no Facebook dele. Mas e aí, será que é After Effects, aquilo? Ah, com certeza, com certeza, com a tecnologia dos Estados Unidos. É lente, cara. É olho de peixe. São, na verdade, é da Tesla, certo? Isso. É uma coisa da Tesla, SpaceX é da Tesla. Não, SpaceX é do Elon Musk, que é o mesmo dono da Tesla. É um grande comunista, globalista, a gente já conhece aí, as trincheiras revolucionárias. Não, ele é contra a quarentena, contra o isolamento. Não, cara, mas pra essa galera, se o cara teve a coragem de lançar um foguete lá, ele já figura ao lado de Marx, Engels e Lenin. Sim. Ele já contrariou alguma coisa. Essa galera é muito louca. O Elon Musk é o nosso Lex Luthor, né? Ele não pode esquecer disso. É, o Lex Luthor. Ele é o nosso Lex Luthor. A gente tem vários Lex Luthor distribuindo entre Brasil e Estados Unidos. Aqui a gente tem o véio da Havan. Nossa senhora. E lá você tem dois. O véio da Havan é o Lex Luthor na versão Superman dos Trapalhões. Aí eu quero colocar pros amigos. Qual o Lex Luthor vocês escolhem? O Lex Luthor do Brasil, no véio da Havan, ou o Lex Luthor da Amazon dos Estados Unidos? Quem que vocês ficam? Caralho, como é que é o nome dele? Esqueci. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Aquele é um Lex Luthor. Esse é. É de Luthor 2. Escolhe um. Tem que escolher um. Ah, eu prefiro ver se não atrapalhou. Ah, eu ficaria com o véio da Havan, até pela roupinha que ele usa lá, cara. Aquele terno. Aquela roupinha de super véio lá, que ele usa verde e amarela. É, então. Tipo, na tela do Mortal Kombat. Tipo, pra escolher o lutador. O Lex Luthor do Brasil, é o véio da Havan. O véio da Havan. O véio da Havan na hora. Compra até o DLC pra liberar a roupa nova. Até porque o Jeff Bezos é bem competente em ser do mal, né? O véio da Havan é bem atrapalhado. Não é, tipo, o sargento pincel total, assim, né? É, exato. Cara, a gente tá muito preso numa esquete dos trapalhões mesmo. Cara, e a gente teve a Sara Inverno chamando o Alexandre de Moraes pro soco, velho. Que momento tem, bicho? Pior que, assim, eu no lugar dos caras, assim, você fica meio tipo, o que que eu vou fazer, mano? Se mandar prender, se você retaliar uma fala dessa daí, você vai estar dando audiência pra ela. E se você ignora, como é que pode ignorar um vídeo daquele, cara? Uma mina falando um negócio desse pra um cara desse... Então, e o cara aqui foi advogado do PCC, não foi advogado qualquer. É, então... O cara tava junto quando os caras fecharam São Paulo. É, então... Que foi a única vez que o lockdown funcionou em São Paulo. Exatamente. Eu não sei onde ela tava com a cabeça, mas tudo bem. Inclusive, a MC Tati deu uma resposta pra ela que foi sensacional. Que ela, a Sara Inverno, toda chorosa, falando, ai, roubaram o tablet do meu filho. Como a gente consegue viver assim? E a MC Tati respondeu, falou, minha filha, você dá graças a Deus que eles roubaram só o tablet do seu filho? Porque aqui na favela os caras tão roubando vida. É. Os caras tão subindo e dando tiro. Então você fica na sua aí, que você é privilegiado pra caralho e cala a sua boca. É uma cretina, mano. O povo é muito burro. Terrível. E mais burro ainda é levar a sério. É. Mas pior que tem que levar a sério, porque se eu não me engano, se não estiver errado, parece que esse tal 300, que até isso é incrível, tem um exército de 300. É ruim falar isso, mas é real. O pior que tá acontecendo. Que é inspirado num grupo paramilitar ucraniano, mas são os 300 do Brasil que estão fazendo treinamento paramilitar em um local afastado e a Sara Inverno está junto. É qualquer coisa surreal o que tá acontecendo. É uma das cabeças lá, né? É. Não está fácil. Mas vamos falar de música agora pra tentar aliviar. Vamos pra tirar esse encosto que ficou aqui. Vamos tirar. Chega. O negócio ficou triste. É. Deu uma bad aqui. Cara. Perguntas dos internautas. Esse meio do ano é normalmente recheado de festivais. Teve algum festival que vocês estavam afim de ir? O Estevam tinha alguns festivais comprados e não foi? Sim, eu tava com viagem marcada pra ir pra Europa, ia ver festival na Irlanda, ia ver festival na Finlândia, ia ver show em Londres. Caiu tudo, né? Tem show do Feito no Moro em Londres que remarcou pro ano que vem. Então o ingresso que eu tenho vale pro ano que vem. Teve festival, o festival da Irlanda, ele deu a opção de reembolso ou manter o ingresso pra remarcação. Eu pedi reembolso pra aproveitar a alta do euro, né? Já dá pra comprar uma casa nova, né? Dá pra comprar uma casa. Comprei o ingresso com o euro a 4 e daí pedi reembolso com o euro a 7. Caralho. Isso é um homem investidor. É um empreendedor. Esse pode colocar na bio do Instagram empreendedor. Exatamente. E teve outros casos. Tem tipo o Incubus em Londres também que acho que até hoje nem falou nada, né? Do show. O show é tipo semana que vem e ainda não falaram nada. Aí fode, né? Porque tipo assim, se você tá em outro país querendo ir pra lá... Pois é, velho. E como é que você faz? Você se fudeu, né? Porque assim, você não pode chegar em qualquer outro país da Europa agora e já sair do aeroporto e tomar um sorvete. Não, não pode. Você tem que ficar recluso ainda, né? Tem. Acho que tá rolando em alguns países da Europa, tá rolando igual tá rolando na China. que você fica alguns dias, horas sentado numa sala, isolado de todo mundo, até fazer exame e sair seu resultado, né? Sim. E tem lugar que tem gente que tá permitindo gente voltar ao país de origem e tem que ficar 14 dias em casa, trancado, antes de poder fazer qualquer coisa. E o que você gostaria de ver mais nesses festivais aí? Qual banda que você tava afim de ver? Por que que você comprou? O da Irlanda tinha Gojira, tinha Fate No More, tinha Deftones, tinha Helmet também. Olha só. Tinha bastante coisa legal. Tinha mais coisa. Era bem bom esse da Irlanda. E era num lugarzinho pequeno, era num festival pequeno, acho que provavelmente pra, sei lá, 10 mil pessoas. E... E sei lá, meu. Mas... E tinha mais um. Na Finlândia, o que que era? Fate No More também. Gojira, Perturbador. Tinha várias coisas legais. Fudeu tudo, assim. Era um... Ia ser a viagem dos sonhos, assim, de ver banda que você... Que eu queria ver. E com Gojira tinha a chance de trampar com eles ainda, né? Olha só. Então... Aí sim, hein? Então, agora meio que fudeu. Fudeu tudo. E você, Tessa? Tinha algum festival por aqui? Você... Cara, então... Vendendo a casa pra ir? Eu tinha plano de ir pra Europa esse ano também, pra ver se pegava alguma coisa. Mas aí eu... Mas eu não cheguei a nem comprar nada, nem fazer... Nem me programar, tipo, o Estevam, assim. Apesar do que eu sou uma pessoa muito desleixada, assim. Então eu vou tudo de última hora também, entendeu? Então eu não tinha me programado ainda, mas provavelmente eu iria escolher algum período do ano pra ir pra algum lugar e pegar algum festival, assim. É, eu tô agora na batalha do reembolso da passagem. Tava tudo comprado. Passagem, ingresso... É, porque aí também você tem hotel, tipo hotel, hostel, essas coisas, né? Que tudo você vai reservando e... A Airbnb já deu pra cancelar também, já reembolsou. Mas passagem é foda, porque você liga na Decolar, por exemplo, eles falam não. Se sua viagem é daqui dois dias, não é sua vez ainda. Eles estão atendendo só a curto prazo, assim. É que deve ter muita gente nessa situação, tipo assim. Muita. Nossa, é todo dia, imagina, cara. Todo dia tem voo de gente cancelando, né? E aqui no Brasil ia ter, tipo, um monte de festival da hora também, né? É, a gente mesmo ia tocar no Forcaus em Fortaleza. Cancelado. Abriu pro rock foi cancelado, né? Abriu pro rock foi cancelado também, sem nenhum dos dois com previsão pra esse ano. Lógico que não vai acontecer. O único que eu não vi dos festivais de metal se manifestando sobre cancelamento, ainda é o Setembro Negro. Interessantíssimo. Que teria uma parte de banda gringa, né, no cast. É. E ele é em setembro, né? É setembro, né? Estou falando que o São Paulo vai ficar no pico até 15 de agosto, mano. Quem que vai querer vir pro Brasil em setembro? Então, aí é que tá. Mesmo se liberar, não vai ser amanhã, já pode vir todo mundo aí que tá suave. É, exato. Porque a gente, sei lá, você vai pra um festival, ou você vem pra uma capital, pra um festival grande, ou vai pra fora do país, meu, você programa aquilo durante o ano inteiro. Tipo, é a viagem do ano. Sim, sim, é. Exato. Pra fazer uma parada dessa, tá ligado? Não é um negócio que você fala, ah, beleza, semana que vem vai ter, a gente compra de novo e vai, tá ligado? Sim. É, não é assim? E agora mudou tudo, com o euro a seis, sei lá quanto tá, sete, fica tudo mais caro, Exatamente. Sabe-se lá quando que vai conseguir voltar, né? Quando que vai voltar a festival aqui, por exemplo, conseguir trazer banda gringa, não sei o que. É, então tem o show do Metallica, tá mantido pra dezembro ainda, né? O Lollapalooza também tá pra dezembro. É, mas acho que eles remarcaram isso daí, acho não, eles remarcaram esses shows aí antes de saber que a quarentena no Brasil ia ser uma desgraça, né? Sim, é. Que não ia ter, praticamente, então, sei lá, né? E às vezes também pra segurar a agenda dos headliners também, né? Ah, sim, segurar a agenda do estádio, segurar a agenda de tudo, né? Os caras metem um Metal Open Air, lembram? Nossa, já pensou? Aliás, inclusive o Marcos Henrique perguntou, eu preciso ouvir, né, vocês falando sobre Metal Open Air. Cara, eu acho que foi 2012, né, o Metal Open Air, foi uma desgraça, não sei quem acompanhou aí. Eu acompanhei. Eu tive um amigo que ele foi pra lá, ele saiu de Rio Preto, no interior de São Paulo, ele foi até o Maranhão, e quando ele chegou lá, ele se fodeu. Pra sair de Rio Preto pra ir pra Maranhão, ele tem que vir pra São Paulo antes, né? Sim, exatamente. Que é tipo umas sete horas de busão, não? De busão são seis horinhas, rapidinho. Ah, então. De boa. É mais que o voo pro Maranhão, pô. E você chega lá e você vê que, tipo, não tinha nada, tipo, eu acho que ele ia acampar, se eu não me engano, né? E não tinha nada, né? Só tinha lama. É igual, era tipo o Firefest, vocês viram o Firefest? Nossa, esse documentário é sensacional. Caralho, velho, os lanches. Os lanches da galera, mano. É decrépito. E o que ficou mais famoso do filme é o cara que... Não sei se vocês viram o Firefest, o... Aqui tem o do Hulu, acho que não mostra esse cara, mas o do Netflix mostra o cara que... Perguntaram pra ele se ele faria um boquete em troca da água do festival. O cara... E ele foi. E ele aceitou. Ah, sim, 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 sim. Não rolou o boquete, parece. Não lembro agora. Mas ele falou, beleza, então vamos lá, né? Se tem que chupar a pau pra conseguir água pro festival, então eu vou chupar. Cara, e... Mas e se esse Firefest tivesse rolado, seria o... É um de férias com o ex com música o tempo todo, né? Porque era... O Metal Open, né? O Metal Open Air do Maranhão, nesse sentido, foi até melhor do que o Firefest, né? Porque teve banda que tocou. O Megadeth tocou no Metal Open Air. Sim, mas não tocou o show inteiro. Chegaram a tocar o... É, não sei. Algumas coisas. Algumas bandas nacionais chegaram a tocar também, alguma coisa assim. Teve banda que no meio do caminho voltou. Sim, sim. Quem quiser ver mais sobre o Metal Open Air, procura no Galãs Feios, no canal Galãs Feios. O Bezzi, que é um dos caras lá do canal, ele tava lá acompanhando. Eles têm um vídeo contando sobre o desastre do Metal Open Air. É bem completo, mostra bastante coisa, é legal pro caralho. E como agir numa situação dessa? O que? Você banda, você banda. Chegou pra tocar, falou, então, galera, você tá sem dinheiro, sem hotel e você não vai tocar. E você não sabe onde tá o cara que te chamou pra tocar. Pois é, então. E um dos caras que teve a atitude mais inesperada foi justamente o Dave Mustaine, né? Que não tinha nada, tá tudo fodido. Ele falou, não, vou tocar. Porque os caras aqui pagaram ingresso, não sei o quê. Tá todo mundo já fodido. Vai mais uma banda sem tocar. E eles foram tocar, mas caiu no meio, né? Sim, sim. Mas não sei o que fazer, mano. Não sei. A gente teve uma versão aqui em São Paulo também, né? Em 2013, olha só. Que foi o Ross Fest, né? Ah, é? Que era um festival que ia ter... Ross Fest, é verdade. Que ia ser lá no Espaço das Américas. Exatamente. Com Hot Water Music. É verdade. Puta, eu esqueci as bandas agora. Ia ter uma parte de banda melódica gringa. E foi nessa mesma pegada. Começaram a cancelar, vai ter... Porque eles tiveram uma edição, que foi muito bem sucedida, rolou. E o segundo, não teve, meteram o louco na galera, não devolveram dinheiro de ninguém, deram calote nas bandas. Não devolveu nada. E agora a fofoca, reza a lenda que um dos caras ainda continua fazendo show por aí. Ah, não duvido. O do Napalm também, né? O Napalm tomou um calote de um cara aqui. E o cara faz show até hoje. Sim. Cara, o Napalm foi uma das bandas que mais se fodeu aqui, né? Porque eles já foram assaltados aqui no Brasil. Que a galera teve que dar uma roupa pros caras, emprestar instrumentos pros caras tocar. Sim. Caralho. E os caras continuam vindo pra cá. E você quer gostar muito de vir pra cá também. É. É gostar muito. Mas é que é legal, né? E... E é um dos poucos lugares que a banda é relativamente grande também, né? É. É tipo Iron Maiden. É. É, exatamente. Não, aí os fãs de Iron Maiden falam que o Iron Maiden é grande só no Brasil. Mas o... Como diria o... Como é que chama? Renê do Choque de Cultura? Iron Maiden em pica-pau só faz sucesso aqui, né? Ah, é. Em Chaves, né? E o Jaspion. Que o Jaspion não fez sucesso nem no Japão. Foi o maior fracasso do Japão. Não. Nossa, eu tô... Acho que o único país do mundo que o Jaspion fez sucesso foi no Brasil. Mas a gente é o polo do mundo. Se fez sucesso aqui, é bom. Aliás, eu até esqueci. Com certeza o Brasil importou pra exportar. Cara, eu esqueci. Eu esqueci. E no final eu vou ter que falar. Vou até anotar aqui. Ainda falando de Spice Girls. Porque antes das Spice Girls, e a grande rivalidade delas na época, eu queria saber dos senhores que fizeram uma pergunta. O que é o Krust e o Neo Krust? Qual que é o hardcore que vocês mais ouvem? Cara, eu não sei. Eu ouço o hardcore. Não sei. É... Eu não gosto muito de hardcore, pra falar a real. Não? Cara, eu assim, eu me interesso por todas as vertentes. A única coisa que eu não gosto dentro do hardcore, musicalmente falando, é o balécore lá. O breakdown, o beatdown, essas coisas. Mais metal, né? É, não, mas a coisa que é muito ruim... E os caras tem que girar o bracinho e ficar sem camisa, sabe? Ah, mas é gostoso. O pessoal é gostoso. Isso me dá uma preguiça, velho. Ah, o pessoal é tudo malhado ali. É, é. Monopolisando a treta. Fazendo distanciamento social forçado. Exatamente. É tipo... O lugar cabe 500 pessoas, só pode vender sem ingressos. Senão não tem espaço pra vender. É, parece que você tá na Smart Fit, 7 horas da noite, sabe? É foda, cara. Pô, que gostoso. Mas, assim, essa vertente, assim, não me agrada muito, assim. Sei lá, gosto de hardcore com a pegada mais metal. Gosto bastante de hardcore melódico. Ah, não. Da de religion, Pennywise, Pegboy, tipo, essas bandas, assim. O próprio Dead Fish daqui do Brasil, tá ligado? Pegar garoto. É. O Fallout Boy é cai fora, garoto. Aí. É. Eu não sei, eu gosto... Acho que o... Ele perguntou sobre crush e neocrust. Eu gosto do hardcore crush. Sim. Gosto também do neocrust. Neocrust, pra mim, a definição melhor é... São... São pessoas anarquistas. Normalmente, do anarco. Mais... Bem vestidas. Elegantes, bem vestidas, sem todo aquele ar de guerra e do Mad Max, que bandas como Xtreme e Noise Terror e o Krust finlandês traz. O neocrust é todo mundo pós-banho. O neocrust dá uma banho, o neocrust dá uma banho, o Krust dá uma banho. Exatamente. É, mas isso. Todo mundo faz uma chapinha no cabelo. Um toque de dove aí. É, usa um Vans. Mas, musicalmente, usa um Vans. É, é tipo, o neocrust usa Vans, o Krust usa Mad Hats. Pode ser. Mad Bull. Mad Bull. Mad Bull, porque é Viga. E... O que, musicalmente, o que define o Krust do neocrust do... Porque tem, assim, milhares de nomes de rótulos que são dados pra neocrust, Black Dead Krust, e não sei o que é Krust, mas, musicalmente falando, como distinguir um do outro? Cara, eu acho que o neocrust, essas bandas novas, assim, tem uma série de harmonias a mais na guitarra, saca? E os caras são mais variados. O Krust já é aquela coisa mais... O D-beat, o riff sujo, carregado quase sempre na mesma nota. E já o neocrust já tem uma variação enorme disso. O Blackknit Krust, que você citou, ele flerta pra caralho com o riff do black metal. Tipo assim, é um black metal com D-beat, normalmente. E tem... Acho que é o melhor jeito de pensar num cenário musical. Você consegue exemplificar com bandas? O Nails. O Nails seria o quê? Ah, o Nails é... O Nails é grandcore, cara. É grandcore. Quer ver um exemplo? Com bandas, o Extreme Noise Terror é um Krust. O Disgust é um Krust tradicional, que é a banda paralela do Dean Jones, que já nem nem existe mais. O Nail Krust é tipo o Tragedy ou Fall of... Eu adoro falar isso. Fall of Efrafa. Que tem esse nome. É. Nail Krust. Mas tem outras também. Tinha o Disfear. O Disfear é Nail Krust também. O Baptistes. Ah, esse aí eu acho que é jovem de skate e tocando de hit. É. Esse é jovem total. Mas também entra nessa galera aí. É, tem umas bandas aqui. Tem o de Estanásia do Brasil, que é um Krust, não é Nail Krust. Um exemplo... O Rastilho, velho. O Rastilho é Nail Krust. Um outro exemplo de Nail Krust é o... Porra, a banda do Kiko, paralela, fugiu o nome. Kiko Loureiro? Não. Kiko Zamiak? Kiko Roqueiro. Kiko Roqueiro. Pô, que a gente tocou em... Kiko Verdureiro. Caramba, eu não acredito que eu esqueci o nome. Ah, eu sei. É, eu sei. Isso. A lá, você é o Rastilho. A gente tocou em Assis. É isso. A gente tocou seis da manhã em Assis, eles tocaram antes. O Bruno, o vocalista, o vocalista de Nail Krust mais bonito da cena. Cara, é lindo, cara. Porra, não acredito. Heiketsu, porra. Heiketsu. Heiketsu. Sim, é verdade. Heiketsu. E você acha que o Nail Krust deu a chance das pessoas bonitas entrarem na cena? Deu, deu. Eles poderiam, inclusive, alegar que sofrem preconceito por ser bonitos. Por tomar banho. Poderia... O famoso preconceito reverso. É, dar uma entrevista na revista Caras falando... Com conceito. Sou Krust, sou bonito e sofro preconceito. Que linda essa chamada de matéria. Eu tô até vendo diagramada. Mas aí, voltando a falar do hardcore, até aqui, no Brasil, a gente tem, sei lá, bandas que estão de diversas vertentes. Sei lá, você tem o Paura, você tem o próprio Questions. Sim. Você tem, sei lá, você tem o Escombro. É, você já definiu bem, assim, tipo, variou bastante, né? São três estilos completamente diferentes de hardcore. Você tem uma banda boa aqui, quero recomendar os internautas. que eu, em breve, vou atazaná-los com essa banda. É o Madiba, uma banda de hardcore da BC, que eu descobri essa semana, por internet, na Itália. Ah, sim! Muito boa, cara. Pra quem gosta de Doggy Doggy, é uma banda espetacular. Não tinha a menor ideia dessa banda. Madiba. Uma pegadinha meio... Um negócio meio Beastie Boys, assim, também, né? Isso, muito bom, cara. Muito bom. Vai ser a música final? Ah, tem que colocar. Tem que colocar. Vale. Vale porque a banda é boa. Madiba. Madiba, muito bom. E, pra fechar aqui, tem uma pergunta. Por que que a galera de São Paulo... Que a gente citou que a galera de São Paulo não agita. Isso tem a ver com smartphone, estilo, hardcore, trash, grind. O que vocês acham? Por que que, em algum show, a galera... Não, eu acho que antes... Eu queria entender também. Eu gostaria muito de entender. Mas em São Paulo é difícil. Tem, lógico, tem show que a galera agita. Principalmente a molecada do trash agita pra caralho. Mas... E é pré-smartphone isso também. Eu lembro de um show que a gente fez no Cerveja Azul com... Com o Elfoigo, antes do Desalmado. E tinha uma galera tocando... Tirando foto por Kut. Mas não era nem com smartphone. Era com camerazinha. Cybershot. É, e os caras não estavam nem aí pro show. Estavam tirando foto e a gente tocando. Então... E a gente tocou a mesma música umas 3, 4 vezes. Ninguém nem reparou que a gente tocou a mesma música. Será que isso tem a ver com o lance de São Paulo? Sempre ter um show? Sempre as bandas estarem tocando por aqui? Porque, tipo assim... Ah, é legal. Quero... Puta aí a banda tal. Puta, eu gosto da banda. Eu vou ver. Só que, beleza. Eu vou lá assistir um espetáculo. Eu peguei e vim embora. Não é aquele show. Falar, puta, mano. É a única vez que os caras vão vir pra cá. Eu preciso ir. Porque quando a gente morava no interior, tinha muito disso. Quase não tinha show. Então, quando tinha show, qualquer banda que fosse, cara. Você curtia a vida ali como se fosse o último momento da sua vida. Você ia assistir. Você ia pular. Você ia se matar. Porque você não sabia quando ia ter de novo. Tá ligado? E aqui tem direto. Mesmo que a banda toque, sei lá, duas vezes no ano. A banda vai tocar pelo menos uma vez por ano aqui. E você sabe que vai ter aquele show. Tá ligado? É. Eu acho que esse é um dos fatores. Eu acho que tem gente que é por isso que... Ah, beleza. Esses caras vão tocar aqui semana que vem. Ou vai ter outro show da mês que vem. E tem também os caras que vão pra julgar mesmo. Normalmente os caras de outra banda vão pra julgar. Só pra falar. Mal. Ou bem até também. Mas só vai pra assistir e falar. Ah, não. Eu já vi Desalmado, sim. É. Legal. Tipo... Porque é. Na verdade é assim. Só vou ver pra poder falar mal. Treta Zordcore. Bom, a gente já tá caminhando pro final. E eu já tenho que dizer uma coisa que isso é inovante. 1996, com a saída da moça... Jerry. Da Jerry. Foi a primeira vez que se apresentou no programa Domingo Legal a Shakira. Maior rival da Spice Girls. Ah lá. A Shakira que veio trazer na turnê Pies Descarsos. Já fica a dúvida aqui. A Shakira era melhor do que Spice Girls? Aham. Porque já é latino, já tem que ganhar ponto. É. Pô, a Shakira... Só por ser latino já ganha ponto. A Shakira detona. E a gente nem falou do Ruge. Ela dançava bem mais. A Shakira detona. A gente nem falou do Ruge, é verdade. E você acha que o Pies Descarsos da Shakira aí já é uma coisa, tipo, visionária do famoso PEC do pezinho? Sim. Certamente. Que a Shakira nos anos 90 já falou, vou jogar lá pra frente, eu vou jogar isso aí. A Shakira que nessa época fazia um enfrentamento no Domingo Legal, nos bastidores não se falavam que era Shakira contra Thalia, também outra... Ah, sim, sim. Segurou muito por aqui, né? Segurou muito por aqui. Exatamente. Thalia é aquela lá que falaram que tirou uma costela. Ela, ela. É. Era ela e o Meryl Manson. O Meryl Manson que tinha tirado a costela. Ela pra ter cintura e ele pra chupar o pau pro pau. Exatamente. Depois que o Meryl Manson saiu de Anos Incríveis, né? Ele tirou a costela e chupou o próprio pau. Mas é verdade, eu não lembrava da Thalia, cara. Mas a Thalia, ela era completa. Ela foi atriz também, né? Não, é. Ela foi protagonista de diversas novelas aqui. Diversos hits por aí. Diversos hits. Era o Gugu Liberato que trouxe muita coisa boa na época. Muita coisa latina. Quem apresentou o Rick Martin pro Brasil foi o Gugu Liberato. Puta, nem... Ah, vai ter um episódio do Rick Martin. Por favor. Rick Martin. Por favor. Falando das girls, temos que falar dos boys. E o Gugu Liberato, tipo... Ele unia todo mundo, né? Sim. E conseguia juntar no mesmo domingo o Mamonas Assassinas com a Gretchen e, sei lá, o Van Damme de pau duro. E o Roberto Leal. E o Roberto Leal. Que chorão eu tenho. Aliás, o chorão aí que a gente não vai falar hoje, vai ficar pra um próximo programa, continua sendo o padroeiro do roqueiro brasileiro aí. Ah, muito contra gosto. Roqueista brasileiro. Roqueista brasileiro. Roqueista brasileiro. Um dos artistas... Ainda está no thumb do episódio. É, então. Sim. Está total... É, ainda é ouvido não sei quantos milhões de vezes por mês aí. Santo padroeiro do rock. Será que o chorão foi um novo Renato Russo? Sim. Ai, cara. Acaba esse programa. Cara, aqui. Pra terminar. Pra terminar. Estevam, como que você imagina o chorão hoje? Ah, eu nem sei. Politicamente, como que ele estava? Como que ele estaria? Ah, eu acho que ele estaria tipo o Alexandre Frota com... O misto de Alexandre Frota com o Digão. Boa. Do Raimundo. E você, testa? Eu acho que o chorão, ele ia falar que ele não é nem esquerda nem direita, ele é skate. Ai, que caralho. Acabou. É isso. Acabou. Acabou. Obrigado, cara. Até semana que vem. Até semana que vem. Acho que a gente tem que encerrar por aqui mesmo. Vocês fiquem com o Madiba, porque esse encerramento aí detonou. Até a próxima, galera. Valeu. Eu tenho que encontrar essa salvação. como que você tá vendo? Am eu um bom deputado? Am eu vontade de ver ou ficar errado? No fim? Eu posso ser forte. Sou muito fraco por você, Me? Me favor� e esquelerar você. Me amar o aço e �ere as fatas. Me encerrar você. Me amar o pedaço. 3 of us on the town